E aí, pessoal? Qual a dúvida de Renato? Ou, no caso, as dúvidas de Renato? Como ele encaminha os seus suspenses? O time do Grêmio? O time que me passaram? Nós vamos falar sobre isso, porque parece que o Grêmio tá definido pro Grenal. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Você pode fazer parte do clube de membros aqui do canal do CCD. O clube do CCD. Você vai ter preferência, obviamente, nas mensagens que mandar nas lives e, claro, sorteio surpresas pra você também ter camisa fechando algumas parcerias que estão mandando alguns produtos e eu vou sorteando nas lives de acordo com essas chegadas. Então, faça parte do clube do CCD e tenha esses benefícios aí. Espero por vocês. Gente, Renato Portaluppi no auge. Hoje ele fez uma coletiva, a gente fez, eu e Eduardo Picão, fizemos lá o acompanhamento da coletiva do Renato. E ali ele disse, eu tenho duas dúvidas, uma ou duas. E, de alguma maneira, posicionou que ele tem um plano A, um plano B e como vai fazer. Hoje, durante o dia, alguns contatos e aí muitas especulações sobre o time e já, claro, entrando também em cima um pouco do folclore, a questão do X9, o time que vazou. E eu tenho aqui já uma informação importante sobre o time do Grêmio. E o time do Grêmio pro Grenal, pra mim, não tem nenhuma surpresa. No último vídeo que eu fiz, no meio da tarde, eu falei ali do enfrentamento de Internacional e Grêmio. E ali eu coloquei o time que eu achava que ia jogar. E, curiosamente, o time que eu achava que ia jogar é exatamente o time que vazou. Como que o Grêmio deve ir pro jogo e como que o Renato vai trabalhar o jogo? A gente sabe, e esse é o ponto mais legal, eu acho, desse conteúdo. A gente já tem uma ideia do Grêmio. Há pouco tempo atrás, a gente não tinha ideia do time do Grêmio. A gente não sabia. A gente não tinha nada. Era o Tassiano na lateral, era quem eram os volantes, ia ter um meia, não ia. Não tinha nada. E hoje é completamente diferente. Completamente diferente. O que nós temos hoje já é uma ideia de time e uma ideia de opções do time. A gente pode desenhar o Clássico Grenal e isso, pra mim, com pouco mais de dois meses de trabalho, é a grande notícia do Grêmio. O Grêmio começa no início de dezembro, sem nada. Aí o Grêmio vai, caminha, caminha, já começa a contratar. Ele tem o ápice no Soares no último dia do ano. Vem o recomeço ali dos trabalhos no início de janeiro. O Grêmio tem. E hoje nós temos um time de futebol, inclusive com as opções. Olha só, o time que vazaram pra mim. Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e na lateral esquerda o Reinaldo. Vija Sante é o primeiro volante, Pepe é o segundo volante, aí Bitelo, Cristaldo, Vina e lá na frente o Soares. Esse é o time que vazaram, com o Carbajo começando no banco de reservas, a velha frase começa esperando. O Renato, na coletiva, você vai ver aí um trecho que ele dá uma dica mais ou menos de como ele vai trabalhar. Fica com o Renato. O que o Grêmio pode propor? Foi boa a tua pergunta. Muita gente também, de repente, ficou na cabeça que o plano A seria um time, o plano B seria um time mesclado. Não, em maneira alguma eu falei isso, bem pelo contrário. Nós temos sim o plano A, que é um time, o plano B, que é outro time, mas independe do adversário. É uma ou duas dúvidas ainda que eu tenho na minha cabeça, só nesse aspecto aí, entendeu? Mas o mais importante é que a gente tem o plano B. Não adianta você ter somente o plano A, daqui a pouco não dá certo as coisas, e aí você vai fazer o quê? Tendo o plano B, a gente tem como modificar o panorama do jogo se as coisas não estiverem dando certo pra gente. A idade dele se encaixa nos dois times, no plano A e no plano B, entendeu? É um jogador que gosta de fazer gol, é um jogador que gosta de pisar na área do adversário. Eu acompanho o Vina já há muito tempo, não é a primeira vez que eu tenho que trazer ele pro Grêmio. Dessa vez ele tá aqui com a gente. O jogador desse nível, ele tá sempre nos planos de qualquer treinador, entendeu? Então, se ele tá aqui com a gente, ele tá feliz, tá nos ajudando. E como eu já te falei, tá nos dois planos. O Grêmio tá muito bem servido ali na lateral. Tava jogando o Fábio. O Fábio teve um probleminha muscular. O Tassiano entrava ali às vezes, porque o João tava no departamento médico, o João saiu. Na verdade, tava recuperando a forma física dele, né, pelo longo período que tava parado. Voltou, vinha jogando bem, da mesma forma que vinha jogando bem o Fábio. E o Tassiano, ele não é lateral. O Tassiano, ele quebrava um galho pra gente justamente porque nós só estávamos com o Fábio. E numa emergência, o Tassiano pode jogar ali, sim. Mas nós temos dois bons laterais que estão bem no momento, tanto o Fábio como o João Pedro. Quem vai jogar, bom, você vai estar na arena domingo, uma hora antes você vai saber. E aí ele mostra o tamanho da experiência dele pra lidar com isso. Ele fala do plano A e do plano B. Do plano A e do plano B. Ele fala da relação que ele tem. Ele dá uma dica na lateral direita. Ele dá uma linha de como as coisas vão acontecer. Porque o plano B é mudar o jogo. Se as coisas não derem certo, eu vou mudar o jogo. O que que é o mudar o jogo dele? O mudar o jogo do Renato neste momento aqui é exatamente tirar um dos homens da frente ali, daquela linha, jogar o Ferreira naquela extrema e mudar toda a lógica do jogo, como ele fez no segundo tempo do jogo lá contra a equipe do Campinense. E aí tu já tem, por exemplo, uma opção pra volante. Tu já tem isso. Olha, precisamos dar uma fechada. Joga o Carbajo, tira o Cristaldo, por exemplo, deixa o Vina, libera um pouco e tranca com três volantes. Precisamos ir pra frente. Tira ou o próprio Vigiaçante ou o PP, joga o Ferreira, traz o Bitelo e vamos pra frente. Opções de um time já com ideia, com cara de futebol, com cara de equipe. Claro que nós não temos ainda o Reserva do Soares, nós não temos muitas coisas. Mas convenhamos, convenhamos. Nós precisamos, nesse momento, nesse momento, nós precisamos exatamente do estágio que nós estamos. Uma ideia de time, um conceito já com algumas soluções e aí vamos caminhar pra frente. Esse é o teste. Esse é o jogo de futebol que nós vamos ter pela frente no domingo. Lembrando que a gente começa lá cedinho, às 11 horas da manhã, no canal do Baldasso, uma transmissão histórica que nós vamos fazer com 13 horas ininterruptas de transmissão pra vocês terem tudo, tudo. Botem na TV cedo e fiquem vivendo o Grenal, que nós vamos ter muito pra falar por aqui. Então, é o jogo, é o jogo do parâmetro, é um jogo contra um bom adversário que tá em silêncio, mas também tá cuidando da parte defensiva, já falei sobre isso no outro vídeo. Agora, eu gosto muito dessa convicção e gosto muito da ideia que o Grêmio já tem um time de futebol. Essa, pra mim, é a grande notícia que nós temos nesse pré-Grenal. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.